No Dia Nacional de Ação Voluntária, a professora Gerlani tirou os documentos dos filhos menores. Dona Angelina descobriu que está com colesterol alto. Já Luiz Carlos ficou surpreso quando soube que não tem direito a duas aposentadorias. Eu já sei que não tem direito, vou optar por uma que é o INSS. Então é que gostou de ter os papéis aqui, né? Pra mim fazer, mudar o leite, o pão, tudo assim, né? Começo com orgulhosa, que eu gosto, me tirou tudo já. Mas eu gostei, viu? Saúde é bom, né? Assim como eles, milhares de pessoas foram atendidas nesse dia em todo o Brasil por voluntários da Fundação Bradesco. É uma data muito esperada pela comunidade. O maior problema que a gente encontra está muito relacionado com os erros alimentares. Então muitas pessoas com colesterol alterado, a glicemia alterada. Então detectar esse erro e fazer essa correção assim pontual, realmente é bastante satisfatório pra gente. É um momento que a gente pode dar um pouco da gente, né? Em prol aí da comunidade.